Hoje eu quero mostrar a vocês as minhas plantas, olha daqui, essa daqui soltou flores hoje, olha o quanto ela é linda, olha aqui, essas daqui são lindas, são perfeitas, né? Olha aqui, cada uma, um tom diferente, são lindas, né? Eu estou arrumando as minhas flores ainda aqui, aqui eu replantei essa semana, passou agora essas flores aqui, olha essa daqui, olha que flor mais linda, linda, né? Olha essa daqui, aqui é uma florzinha que eu ganhei de minha irmã, ela é linda, perfeita, né? Olha ela aqui, muito linda, né? Agora eu vou mostrar para vocês outras flores, agora para vocês, aqui é dentro do meu quintal, aqui são as lindas, um minutinho eu vou ali, que é meu quintal de flores, é separado do meu quintal aqui, só um minutinho, eu chego lá. Olha daqui, olha aqui, olha aqui, olha as minhas flores, eu estou organizando, quase terminei de organizar, quase todas, olha as minhas lindas flores, estão todas, quase todas floridas, olha que tom mais lindo, olha que lindeza de flores. Essa daqui tá cheia de botões, daqui um dia vai sortar. Essa daqui já sortou os botões, já tá apodrecendo por causa da chuva, né? Mas a gente precisa da chuva também, né? Tem mais pra cá, tem aqui. Olha o quanto essa daqui é linda. Perfeita, né? Olha, essas daqui estão cheias de botões pra sortar. Daqui um dia tá cheia de flores. Olha essa daqui pra você ver quanto é linda também. Olha aí, cheia de botões. Daqui um dia tá cheia de flores. Olha aí pra vocês verem. Aqui são outras flores. Aqui são as sementes que eu comprei no ano passado. Daqui um dia elas são todas floridas. Olha o quanto elas estão lindas. Perfeita, né? Aqui, olha aqui o tanto que tem aqui. Aqui são bordoegas. Daqui a pouquinho elas estão cheias de flores. Ela abre só 11 horas, né? Pra cá aqui. Aqui são outros tipos de flores também. Que eu amo flores. Eu sou apaixonada por flores. E aqui são mais flores do deserto. Olha aqui, quantas elas são lindas. Elas estão aqui, olha. Um tom muito lindo. Olha, um rosinha suave, lindo, né? Olha aqui. Essas daqui, tanto que elas estão lindas. Pra cá tem mais. Aqui são os meus pés de beijo. São todos floridos. Pra cá. Olha meus palmar aqui. Pra cá aqui. Quantas estão lindas. Olha pra cá. Tem mais aqui. Flores. Muitas flores. Olha aí. Aqui, esses dias pra trás. Eu firmei pra vocês. Falei que meu pé de coresmo ia soltar flores. Olha aí. Tá soltando flores. Quanto é linda. Esse pé de coresmo. Olha a linda flores. Florindo mesmo. Meu jardim. Olha lá. Pra cá. Pra cá. Ali. Aqui. Outras flores diferentes. Pois é. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Eu estou começando agora. Me ajude a divulgar esses vídeos. Porque eu sou muito apaixonada em flores. Amo flores demais. Se inscreva. Se compartilhe. Deixa o meu like, tá? Porque assim o meu canal vai crescer. Porque eu sou muito apaixonada por flores, tá? Um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, tá?